O corpo é a parte essencial da torneira, pois ele dará suporte a essa torneira. Nesta aula, vamos fazer o sketch do corpo dessa torneira. Nós vamos iniciar um novo documento, eu vou clicar aqui em novo documento e vamos iniciar uma nova peça. Aqui no nosso sketch, nós vamos pedir para visualizar os três planos. Eu vou clicar e apertar esse ícone de óculos, exibir. E assim eu consigo ver todos os planos. Eu vou criar um plano paralelo ao meu plano superior, pois a base da minha torneira vai estar entre esses dois planos. Então, nós vamos fazê-lo por loft. Eu vou selecionar o meu plano superior, vou selecionar a geometria de referência, um plano. A altura que eu escolher aqui, do meu plano, vai ser a altura do corpo da minha torneira. Vamos supor que seja de 6 milímetros. Eu digitei 6 e dou um Enter. Eu vou dar um OK e o nosso plano está criado. Então, vamos iniciar fazendo um sketch aqui no meu plano superior. Eu selecionei meu plano superior e vou selecionar o sketch. Eu vou fazer uma circunferência. Vou clicar aqui no centro meu de coordenadas e vou fazê-la de diâmetro 10. Eu vou digitar 10 e dou um Enter. Vou dar um Zoom aqui. Vou dar um OK e vou dimensionar. Eu vou clicar sobre a minha circunferência. Eu clico novamente fora, dou um Enter para confirmar e meu sketch está completamente definido. Eu vou sair do meu sketch e vamos fazer agora uma circunferência no próximo plano, que serão as duas geometrias em que nós faremos nosso loft. Eu vou colocar aqui para visualizar normal. Eu acho que fica melhor para desenhar. Eu vou selecionar novamente a minha circunferência e vou fazê-la de 4,5. Eu vou dar um Enter e vamos dimensionar. Clico sobre ela, clico fora e dou um Enter. Então, as bases do corpo da minha torneira estão prontas. Agora, nós precisamos construir as curvas-guias. Nós vamos fazer curvas-guias aqui no plano direito e aqui no plano frontal. Vamos iniciar aqui pelo plano frontal. Vou selecionar o meu sketch e vou colocá-lo na posição normal. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou inserir uma imagem e vamos copiar a forma da torneira. Eu sugiro que você procure no Google imagens de torneira e salve no seu computador para que a gente possa importar essas imagens. Então, eu vou vir aqui no menu do Solidworks, venho em ferramentas, ferramentas de esboço e lá embaixo tem a opção imagens de esboço. Eu vou selecioná-la, vou vir aqui em desktop e eu tenho a minha torneira que eu salvei. Olha o tamanho que ela entrou. Eu vou diminui-la bastante. Vou dar um zoom. Diminuir. Eu preciso mais ou menos isso aqui. Eu quero apenas o perfil do corpo dela. Assim já tá bom. Eu vou dar um ok. Então, aqui basta a gente pegar uma polilinha. Nós vamos iniciar aqui do finalzinho. Vou clicando. Perceba que eu quero fazer uma continuação desse perfil aqui dela. Então, ele desce mais retinho e vamos fazer uma curvinha aqui. Vou dar um ESC para sair. Vou selecionar a minha torneira e vou deletar. Ele vai me perguntar se eu desejo realmente excluir. Eu quero excluir. Eu vou fazer uma linha para construção de comprimento infinito a partir daqui, de um eixo de simetria. Então, eu vou selecionar o meu espelho e vou espelhar esse meu perfil. Vou selecionar novamente. Vou selecionar tudo. Botão direito. Agora, eu seleciono meu eixo. Botão direito, eu confirmo. Vou sair do meu sketch. Agora, nós vamos fazer assim. Eu vou deixar selecionado aqui o meu esboço dos meus perfis, correto? Eu vou dar um CTRL-C no meu teclado. Vou selecionar o meu plano direito e vou dar um CTRL-V. E assim eu tenho os perfis todos iguais. Agora, vamos criar um plano aqui paralelo ao meu plano direito. Que vai ser de onde vai sair aquela ramificação onde sai a água. Então, com o meu plano direito selecionado, eu vou criar mais uma geometria de referência, um plano. Vou colocar aqui 2 milímetros. Ok. Com o plano selecionado, eu vou... Opa! Esse. Vou fazer o sketch nele. Vamos colocar na posição normal. E eu vou fazer uma elipse. Vou fazê-la mais ou menos... Aqui. Assim eu olho mais ou menos a largura dela, que tá bom. Ok. Vou sair do meu sketch. E o formato dela já está pronto. Agora, nós precisamos fazer um sketch do caminho. Nós vamos fazer, então, o esboço do meu caminho aqui no meu plano frontal. Porque ele é o plano que vai passar sobre essa minha seção. Então, eu vou clicar sobre o meu sketch. Vou colocá-lo na posição normal. E eu vou inserir aquela mesma figura pra eu pegar o caminho que ele vai percorrer. Novamente, menu Solidworks. Ferramentas. Ferramentas de esboço. Imagem de esboço. E eu vou selecionar aqui a minha torneira. Vou diminui-la, porque ela tá muito grande. Ainda tá grande. Isso. Porque está num tamanho bom. Vou dar um ok. Vou selecionar aqui a minha spline. E eu vou fazer esse caminho. Que essa torneira tem. Eu vou me seguir aqui por essa linha. Eu acho que é mais fácil pra eu seguir o caminho dela. Isso. Vou dar um esco. Vou deletar a minha figura. E eu vou rotacionar esse meu caminho pra ele ficar certinho dentro do meu esboço. Então, eu vou vir aqui. Eu vou girar entidades. Eu vou selecionar um eixo de rotação. Pode ser esse aqui. E nós vamos girá-la de 180. Eu vou dar um ok. Mas pra ficar bem condizente com o meu desenho, eu vou fazer assim. Vou deixar essa linha aqui. Eu vou espelhar. Opa. Espelhar. Vou selecionar só esse aqui. A linha tem que ficar fora. Então, eu selecionei e vou excluir. Em relação à minha linha. Vou dar um ok. Correto. Agora eu vou selecionar a minha linha e vou apagar. E vou apagar também a minha spline. Porque, na verdade, eu só preciso dessa aqui. Que tá no mesmo sentido agora do meu desenho. Então, eu vou mover entidades. Seleciono ela todinha. Botão direito. Vou selecionar o meu ponto inicial. E agora eu coloco ela bem aqui. No centro. Correto. Agora a gente sai do meu sketch. E o sketch da nossa torneira. Do corpo da nossa torneira. Está pronto. Bom, pessoal. Vimos nessa aula como fazer o sketch do corpo da nossa torneira. E não deixe de conferir nas próximas aulas. Como fazer o sólido a partir desse sketch.